Seja bem vindo, você que não perde nenhum vídeo aqui do nosso canal E hoje você verá 10 famosas que torcem para o Corinthians Só tem cara fera nessa lista Então se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal E acompanhe outros vídeos que você vai gostar, obrigado 1. Luciano Huck O apresentador do cadeirão do Hulk, apesar de viver no Rio de Janeiro Disse que teve o Corinthians dentro do seu coração E de vez em quando, posta algumas fotos com a camisa do Timão 2. Lívia Andrade A atriz Lívia Andrade posta as fotos provocantes mostrando seu amor pelo Corinthians E quando pode, vai ao estádio do Timão 3. Anderson Silva O lutador Anderson Silva, mais conhecido como Spider Usa uma logo no Corinthians em seus patrocinadores Já declarou que o Timão é seu coração E não cansa de usar a camisa do Corinthians Seja quando está trabalhando ou descansando 4. Tiaguinho O cantor e compositor Tiaguinho Também nunca esconde seu amor pelo Corinthians Posta dezenas e dezenas de fotos com a camisa do Timão em suas redes sociais Principalmente em seu mundial E também ao lado técnico Tite Quando ele ainda comandava o Corinthians 5. Luan Santana Luan Santana é um dos mais apaixonados pelo Timão nessa lista É só você pesquisar no Google Que você vai encontrar inúmeras fotos de Luan Santana com a camisa do Corinthians E junto com o Gustavo Lima vai ao estádio do Timão 6. Silvio Santos Vocês corintianos tem um grande torcedor O Mito, meu ídolo, melhor apresentador da história do mundo Silvio Santos revelou que é corintiano Deu uma forma que só ele saia fazer Veja Parabéns por esse grande torcedor corintianos 7. Ayrton Senna O maior piloto de todos os tempos Que já é falecido Mas não podia ficar fora dessa lista Tirava algumas fotos com a camisa do Timão Mais um Mito que torce para o Corinthians 8. Sabrina Sato Sabrina Sato disse ser doente pelo Corinthians Além de marcar presença nos jogos E também desfila pela Gaviões da Fiel No Carnaval de São Paulo 9. Raul Gil Raul Gil, apresentador do programa de música Nunca escondeu sua paixão pelo Corinthians 10. Edu Guedes O chefe de cozinha Apresentador Edu Guedes Entrega o grande time de famosos Que se dizem apaixonados pelo Corinthians Há muito mais torcedores famosos Se me esqueci de algum Cometa aqui embaixo E não saia do vídeo sem deixar seu gostei E se gostar do canal Se inscreva Obrigado e até mais